glória glória a deus senhor que o espírito santo de deus possa tocar no teu coração a verdade deus revela e eu quero aqui agora nesse momento tocar num assunto bem polêmico é a questão do porta dos fundos e cabo da ciúla em que momento da ciúla conheceu porta dos fundos nós tivemos agora recente um assunto com porta dos fundos que foi a questão do natal e é necessário agora da ciúla falar em 2018 é determinado momento várias pessoas várias páginas sempre pediram para o da ciúla para fazer alguma coisa e eu fazia pra vários um dia entrou uma ligação pedido do senado porta dos fundos eles iam fazer um aniversário de 15 milhões de seguidores e me pediram um vídeo e eu fiz um vídeo por porta dos fundos eu confesso aqui a todos saibam isso deus sabe isso o espírito santo deus sabe disso é que eu não conhecia nunca vi nada sobre porta dos fundos não conhecia não sabia que integrava o porta dos fundos e fiz um vídeo e disse até que se meu celular se caísse quebrasse é não quebrasse é e se ele quebrasse eu ia comprar um aparelho é seguir também esse vídeo mas como não quebrou eu não teria como seguir e aí eu fui saber logo à frente que tinha um jovem chamado fábio poechat que era um dos integrantes do porta dos fundos é primeiro dizer o fábio fábio poechat varão eu te amo mas o melhor jesus te ama esse é o primeiro assunto primeiro top da ciúla porque de que forma isso aconteceu porque que aconteceu para eu fui tomar conhecimento do que seria o porta dos fundos depois mas se aconteceu eu creio que deus tem um propósito porque nada que acontece na terra tudo que acontece na tua vida saiba que deus tem um propósito no que está acontecendo a priori parece ser negativo mas a frente você vai ver que tem algo maior para acontecer para poder explicar isso e contar eu quero abrir a bíblia em uma em uma fala que nós vamos concluir eu quero debater esse assunto como outros assuntos polêmicos com o cabo da ciúla mas eu acho que eu agora o momento é o porta dos fundos escuta isso aqui escuta isso aqui eu vou abrir atos dos apóstolos vou falar de um homem chamado estevão um homem de deus cheio da presença de deus que foi apedrejado por alguns e ali existe um homem em pé visualizando isso tudo escuta isso está em atos apóstolos no capítulo de número 7 a partir do verso 56 e 59 que diz enquanto apedrejavam estevão e chorava senhor jesus recebo meu espírito então caiu de joelho e bradou senhor não os considere culpados de pecado e tendo dito isso adormeceu e saulo estava ali consentindo na morte de estevão naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em jerusalém no capítulo 8 agora verso 1 e aí vou para o verso 3 saulo por sua vez devastava a igreja indo de casa em casa arrastando homens e mulheres e o lançando na prisão eu estou falando isso aqui esse verso para todos os membros do porta dos fundos para todos os cristãos do brasil para todos os ateus da nação eu estou falando para para católico para evangélico para espírita para um banda para para o ateu para todos eu quero falar de amor quando eu conheci jesus o propósito que entrou na minha vida foi ganhar almas para jesus o meio e o caminho que vai ser tomado aí é deus na nossa vida em busca e oração e pedindo para ele direção para que ele possa nos dar direção para ganharmos almas para o senhor jesus o meu viver hoje desde que eu conhecer deus foi com esse propósito nós vivemos num mundo onde tem várias idolatrias onde tem várias várias coisas acontecendo no mundo você vê passou natal dia 25 foi natal e eu digo pra você que jesus não nasceu no dia 25 de dezembro esse é um outro assunto para nós tocarmos logo à frente mas é um momento onde as pessoas se reúnem em famílias estão ali em amor onde há amor a presença de deus deus é amor deus é amor eu quero que você permaneça com fé com esperança mas acima de tudo maior de todos é o amor amor vai explica da senhor explica esse saulo que eu tô falando aqui ele assim como cabo da ciolo e assim como muitos que estão ouvindo aqui foi um grande pecador quem não tiver pecado que atire a primeira pedra esse camarada saulo ele perseguia a igreja ele apedrejava ele visualizou esteve sendo apedrejado e assistiu isso tudo foi um grande perseguidor da igreja a palavra colocou aqui você ouviu só que num futuro esse saulo conheceu jesus cristo ele não conhecia jesus ele vivia no mundo praticando tudo o contrário mas determinado momento houve um encontro dele com jesus cabo da ciolo não foi diferente cabo da ciolo hoje conhecido como cada cabo da ciolo meu nome é benê venuto minha família me chama de bene mas no mundo político todos conhecem como cabo da ciolo cabo da ciolo antes de ser o cabo da ciolo vivia no mundo mulherengo beberrão tinha toda uma série de erro de falhas como ainda tem nós somos seres humanos estamos em busca de santidade não diferente de saulo que depois foi conhecido como paulo saulo de tarso paulo de tarso a palavra de deus muitos livros aqui foi 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 paulo que escreveu a bíblia está aqui hoje na mão de todos os cristãos por causa de paulo que foi um grande pecador que foi um grande perseguidor se hoje o nosso amigo fábio não teve ainda um encontro com jesus daqui a pouquinho vai aparecer pra ele também a caminho de damasco uma grande luz porque foi assim na vida de saulo saulo perseguidor ele consegue autorização para poder perseguir os cristãos e ele está indo ao caminho de damasco de repente aparece uma grande luz pra ele e ele visualiza aquela luz cai do animal que ele estava sentado e ele pergunta paulo quem é quem é isto pai de deus falou assim ó paulo paulo porque você me persegue saulo porque você tá me perseguindo quem tá falando comigo jesus jesus apareceu pra saulo e saulo deixa de ser saulo e passa a ser paulo o homem que levou amor que levou a palavra que pregou quem disse que isso não vai acontecer com fábio poxa porque não vai acontecer com ele aconteceu comigo aconteceu com aconteceu com saulo porque não fábio porque não muitos outros muitos não estão vindo pra presença de deus por mal testemunho de muitos que dizem ser cristãos quando eles brincam e debocham porque que brincam e debocham porque tem um monte de gente que diz ser de deus que na verdade está comercializando a palavra que são primo de anais e caifás quantos pastores você conhece líderes espirituais que seja que estão comercializando a palavra que pedem dá o teu melhor dá o teu melhor bota no seu bolso mas não faz nada para ninguém quantos e quantos agora quem somos nós para julgar quem somos nós para botar o dedo a apontar deus vai tratar com todos o grande juiz o julgamento que vai todo mundo passar é uma pessoa e deus o que nós temos que fazer é orar pela vida dele para que ele venha conhecer jesus cristo mais do que nunca hoje eu entendo porque que em dois mil e dezoito da ciolo fez aquele vídeo naquele momento eu não sabia nem conhecia mas tinha um propósito e hoje eu vejo o propósito hoje eu entendo muito claramente que está acontecendo aqui quando isso acontece ele chega até damasco saulo chega até a damasco a cidade de damasco e lá em damasco deus fala com um homem chamado ananias para que ananias fosse até saulo escuta-se aqui daqui eu saí do capítulo do verso 8 para o verso 9 diz assim o verso 9 o senhor lhe disse o senhor disse a ananias disse assim ó vá a casa de judaico de judas na rua chamada direita e pergunte por um homem de tarso chamado saulo aí entra esse cenário aqui pra onde é que eu tá aqui papapá respondeu ananias no 13 diz assim senhor tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em jerusalém ele chegou aqui com autorização do chefe do sacerdote para prender todos os que invocam o teu nome mas o senhor disse ananias vá este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e se e seus reis e perante o povo de israel mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome quem disse que o fábio não vai ter um encontro com jesus como você que tá me ouvindo teve reflete a tua vida ver o que você era antes de conhecer jesus nós precisamos levar o evangelho aqueles que não conhece a palavra de deus eu vou achar me convide para ir até onde a sede do porta dos fundos assim como eu fiz aquele vídeo eu quero que você me convida me convida eu quero estar aí com vocês eu quero orar com vocês mas o que eu quero mais eu te liguei até eu cheguei a ligar eu falei com você uma única vez me ajude por gentileza esse vídeo chegar até o fábio fábio primeiro eu quero dizer que eu te amo e segundo eu quero dizer que eu quero muito sobre um monte com você meu irmão sobe um monte comigo vamos vamos fazer uma busca esquece religião não tô falando de religião tô falando de amor o teu corpo é templo você vai ter uma experiência com jesus todos vão ter antes de partir ninguém sabe o dia e a hora ninguém sabe nem o filho nem um anjo somente o pai só ele sabe eu tenho certeza que haverá um encontro meu irmão quero te dizer fábio que mesmo você não conhecendo ele ele te ama meu irmão mas eu quero dizer que você ainda tá muito mais limpo do que aqueles que dizem que conhece jesus e estão aí crucificando jesus de novo você ainda não conhece jesus você não tem conhecimento da palavra pior são os falsos profetas pior são aqueles que estão enganando o povo pior que são aqueles que estão aí comercializando a palavra de deus esses são piores são primo de anais e caifás lembra lembra disso anais e caifás sumam o sacerdote na época de jesus foram eles que crucificaram jesus se jesus volta hoje aqui e eu crucificar jesus novamente meu irmão essa que é a verdade haverá o grande dia de glória mas se voltarmos o que mudou dessa geração para aquela geração nós temos que entender o seguinte ei quem não tiver pecado que atire a primeira pedra se teve um propósito daquele vídeo 2018 hoje eu entendo eles precisam conhecer jesus cristo mas não é esse jesus preso dentro de templo porque jesus está dentro do teu corpo aqui é uma igreja aqui ele faz morada ele diz que eu estou à porta e bato se você abrir eu vou entrar e vou fazer morada jesus te ama fábio diz para tua equipe para todos da tua equipe jesus ama vocês jesus a maior definição de jesus é que amor hoje você pode brincar por desconhecer mas haverá um encontro assim como saulo encontrou a caminho de damasco jesus eu creio que num futuro bem próximo bem próximo porque está próximo está tudo isso acontecendo tem um propósito está próximo irmão a tua conversão em cristo vai ser algo muito grandioso virão muitas almas para jesus muitas e muitas assim como eu falo isso para você hoje eu fiz um vídeo no futuro no passado sobre o jean willys eu creio que jean willys vai haverá um conto dele com jesus eu creio tu imagina quantos frutos esse homem não vai dar para Deus olha saulo perseguidor matava perseguia que 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 o porta do fundo perseguiu matou quem tá debochando tá brincando brincando por uma coisa que ele não conhece não teve encontro vamos orar por eles eu quero te chamar aqui agora em nome do senhor jesus cristo que o espírito sã deus possa tocar no teu coração e você possa entrar nesse propósito com o cabo da ciolo hoje hoje é que dia da semana terça qual dia dia 2 mas com o dia qual me ajuda terça segunda qual é o dia da semana hoje quarta quinta não sei e meu irmão aqui também não sabe então eu quero dizer hoje é dia 2 vamos contar sete dias não vamos fazer sete dias de oração vamos fazer sete dias de clamor senhor pelo porta dos fundos por todos os membros do porto fundos para que eles possam ter um encontro com jesus cristo amo vocês ei vocês que estão aí todos que estão em volta do que a questão do porta dos fundos que fazem parte eu vou intensificar minha oração para que haja esse encontro na vida de todos os senhores tá guardem isso teu corpo é tempo diz a palavra de deus que ele é ele criador do céu da terra e tudo que pode adiar e ele não habita em templos feito por mãos de homens o teu corpo é tempo do espírito santo de deus ei você é uma igreja ele te ama fábio jesus te ama meu irmão te amo cabo da ciolo te ama e eu olha não vejo a hora de subir o monte contigo meu irmão só podemos prosar um pouquinho e deixar o espírito do santo deus fluir tá meu irmãozão paz paz reflete vamos refletir volto para lá para todos ei colocar nós muitos olham o cisco nos olhos do irmão mas não consegue ver a trave nos seus próprios olhos nós tivemos um passado nós conhecemos bem profundamente nosso passado e deus também e deus também vamos nós sabemos ele ele resgatou o salto resgatou o carro da ciolo te resgatou quem disse que não vai resgatar o fábio vamos orar para que isso aconteça amo vocês amo vocês glória a deus paz